Festa da Vitória de Chaparral, aqui no Parque J. Galdina, aqui em Surubim. E aqui comigo, olha, Suzy Lima. Suzy Lima, dividindo o palco aqui, olha, convido o Fernando Matruzco Leite. E a gente acompanhando você nas redes sociais, por aí, fazendo bastante trabalho, parcerias, enfim. E hoje, nessa festa da Vitória, como é que vai ser hoje aqui, Suzy? Meu amor, que honra estar aqui hoje. Meu prefeito, calma, calma. Vou dar um abraço aqui, ó. Ah, você tá bem? Tô bem, um abraço. Prefeito Jão Jão aí, olha. E é assim, essa festa é maravilhosa, reunindo grandes nomes aqui da nossa região. E pra mim é uma honra ter sido convidada pra fazer parte desse momento, dessa vitória grandiosa. Que não só a cidade de Surubim está ganhando, mas a população em si está ganhando com essa vitória desse novo prefeito. E acredito que essa nova gestão vai ser muito boa. Muito boa também pra população, pra as pessoas que trabalham com música, assim como eu. Então, estamos aí pra trabalhar e trazer alegria pra vocês. Deus quiser. Valorizar artistas como você, né? Exato, exatamente. Afinal, prata da casa, né? Então, acho que tem que ser realmente valorizado. Não só de boca, mas com ações. E como tem sido essas danças suas por aí? Muita coisa boa, parcerias, enfim. Demais, demais. Graças a Deus. Agora tô morando lá em Goiânia, no Goiás. Mas tô sempre por aqui realizando shows. Porque afinal, quem canta, canta tudo. E a gente, graças a Deus, eu me consolidei na música, com forró, com sertanejo, com tudo. Então, o que vale é o que importa. E o que importa é a gente fazer música pro Brasil inteiro. É coisa boa. Mas ela é daqui, viu? Gente, daqui de Soruminha. Isso, daqui. Suzy Lima. Graças a Deus. Pois é. E a gente, então, vai acompanhar o show dela também, aqueles momentos ali no palco aqui, no Parque Jota Galdino, viu? É coisa boa, gente.